Na tarde desta quarta-feira, um carro capotou depois de perder o controle e bater em outros três veículos que estavam estacionados na avenida T11, no setor Bueno, em Goiânia. A equipe do batalhão de policiamento com cães, que passava pelo local, ajudou no resgate do homem que ficou preso às ferragens. O condutor foi atendido pelos bombeiros e encaminhado para o hospital.